Música Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Me chama e logo vou Debora minha boca Numa vontade louca Assane os seus cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez a sores Diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias Que dois corpos sentem E a gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes E a gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua E o barulho da rua A CIDADE NO BRASIL